Tem coisa boa a chegar Deus te ama e se importa com você O plano dele é que você seja feliz e realizado Na cruz, Jesus pagou por todos os teus pecados Agora, você pode viver uma vida abundante e abençoada Saiba mais sobre o plano de Deus para a sua vida Na Igreja Batista Fonte da Graça Todas as quintas, às 19h30 Oculto da Resposta Endereço Avenida Governador Leonel de Moura Brizola Número 8080 Ao lado do Sítio Catarina Tua vitória já está preparada por Deus